Alô galera, aqui quem fala é Mauro Fernandes, cantor e compositor aqui de Igreja U. Eu também estou na conexão cultural-música, certo? Apoio do governo do Maranhão. Pegue tudo que é meu, arrume agora Dessa vez quem vai ter que ir embora Sou eu Sem destino eu vou cair no mundo Pra você não passo de um vagabundo Tudo se perdeu Nem sequer você lembrou do passado Que éramos amigos tão apaixonados Um casal perfeito tinha tanto amor Com essas brigas, intrigas, tudo se acabou Nossa cama tá fria, o beijo não tem sabor Por isso decidi, você fica o voo Quando você foi embora Quando você foi embora eu fiquei aqui De joelho chorando e pedindo pra você voltar Agora vai ser diferente Sou eu que vou Vou procurar alguém Que saiba mais Nem sequer você lembrou do passado Eram os amigos tão apaixonados Eram os amigos tão apaixonados Um casal perfeito tinha tanto amor Eram os amigos tão apaixonados Agora vai ser diferente Agora vai ser diferente Sou eu que vou Vou procurar alguém Que saiba mais Quando você foi embora Quando você foi embora eu fiquei aqui De joelho chorado e pedindo Pra você voltar Agora vai ser diferente Sou eu quem vou Vou procurar alguém Que saiba mais Vamos de barbusas, meu maestro Essa que é a novinha Estava bom Bom demais pra ser verdade Descobri que a felicidade Não se encontra em qualquer coração É Não sei porque que a gente Tem essa natureza De se apaixonar só pela beleza De um jeito tão fácil Sem saber se existe amor É Foi com muita suja forte E assim que eu fiz Pensei que ao lado dela Ela seria feliz Ela partiu tão rápido Igual um beija-flor Hoje eu tenho medo De amar de novo Tão fácil nem preguei Caindo e me machuquei Tô fora desse jogo Tô pagando um preço Por esse louco amor Estou na solidão Pois meu coração Tão triste ficou E paixão E paixão Hoje eu tenho medo Hoje eu tenho medo De amar de novo Tão fácil nem preguei Me caindo e me machuquei Me machuquei Tô fora desse jogo Tô pagando um preço Por esse louco amor Estou na solidão Estou na solidão Pois meu coração Tão triste ficou Estou na solidão Pois meu coração Tão triste ficou Oh, paixão Apoio, Conexão Cultural Música O vento está do Maranhão Solta mais uma, meu parceiro Solta mais uma Tudo que eu trago É logo que meu Vou te proteger Saia dessa rua Ele não te merece Você só padece Só de paz sofrer Vem que a casa é sua Oh, paixão Essa é boa demais Na segunda-feira Ele vai te ligar E florando o perdão Dizendo que está arrependido Que é um bom marido Te pedindo a mão Ele está transcurso Você já apunhou Você tem que entender Se você voltar Um dia ele vai te matar Isso eu não duvido É o que mais acontece Pois ninguém merece Este feminicídio Pegue tudo que é seu Saca logo que meu Vou te proteger Saia dessa rua Ele não te merece Você só padece Só te faz sofrer Vem que a casa é sua Oh, paixão Eu não sou perfeito Eu tenho defeito Mas quero lhe entregar Este meu coração Entregue em suas mãos Você pode ficar Mude essa tristeza Que vim de mim também Vamos comemorar Mude a regra do jogo Recomece novo Tô aqui pra você Só te vejo É infeliz Ou te fazer feliz Seja o que Deus quiser Pegue tudo que é seu Traga logo que meu Vou te proteger Saia dessa rua Ele não te merece Você só padece Só te vai sofrer Vem que a casa é sua Pegue tudo que é seu Traga logo que meu Vou te proteger Saia dessa rua Ele não te merece Você só padece Só te faz sofrer Vem que a casa é sua É sua São quatro horas da manhã E ela me ligando Diz que é minha fã Ela tá chorando Querendo saber Onde foi que eu andei Tô tranquilo e sossegado Já cheguei de show Aqui do meu lado Tem um novo amor De saudade está sabendo Por quanto chorei Por quanto chorei Por quanto chorei Descrito e mais ou testriga Não pense que estou te tirando É que ela tá aqui do meu lado Tá no primeiro sono Eu nem queria te falar Mas é melhor dizer a verdade De mim você não tem dó Porque sente saudade Chora Mas não me esquece Que um dia eu chorei Quantas vezes me machuquei Tentando te agradar Te fazer feliz Olha Nada melhor do que um dia após o outro Eu fazia juras Tu me chamava de novo Tá sozinha agora E eu tô aqui Uma mulher que eu sempre quis Oh, paixão Descrito e mais ou testriga Não pense que estou te tirando É que ela tá aqui do meu lado Tá no primeiro sono Eu nem queria te falar Mas é melhor dizer a verdade De mim você não teve dó Porque sente saudade Chora Mas não esquece Que um dia eu chorei Quantas vezes me machuquei Tentando te agradar Te fazer feliz Olha Nada melhor do que um dia após o outro Eu fazia juras Tu me chamava de novo Tá sozinha agora Tá sozinha agora E eu tô aqui Chora Mas não esquece que um dia eu chorei Quantas vezes me machuquei Tentando te agradar Tentando te agradar Te fazer feliz Tentando te agradar Olha Nada melhor do que um dia após o outro Eu fazia juras Tu me chamava de novo Tentando te agradar Tá sozinha agora E eu tô aqui Com uma mulher que eu sempre quis Opa Opa Essa aqui vai matar a saudade Nesse mais um Cancei de ficar sozinho Na rua não tem carinho Oh, oh, me leva pra casa No amor sempre fui bandido E agora que estou perdido Oh, oh, me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que está o pecado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você turmado Hoje eu sei que me dei Sempre a pessoa é cada E o amor que ganhei Só eu sei que não valeu nada Hoje eu sei que achei Quem eu tanto procurava Meu amor é você Oh, 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 me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que está o pecado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você turmado Hoje eu sei que me dei Sempre a pessoa é cada E o amor que ganhei Só eu sei que não valeu nada Hoje eu sei que não valeu nada Hoje eu sei que achei Quem eu tanto procurava Meu amor é você Oh, 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 me leva pra casa 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 Beleza? Solta mais uma Chama, chama Essa é pra matar o salão O seu corpo O seu corpo é uma fonte de desejo E fascina com seus beijos Tudo que eu faço Tudo que eu faço Me lembra você Viajo É meu sonho É meu pensamento Não te esqueça O seu momento Esse amor Que me faz sofrer No meio da noite No meio da noite O amor me consome No meu desespero Eu grito o seu nome Distante assim É tão ruim Isso me dói demais Preciso tanto Do seu amor Que com ele eu tenho paz Pobre de mim Vivendo assim Sentei você aqui Teu amor é uma semente Meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescendo Que tomou conta de mim No meio da noite Uma dor me consome No meu desespero Eu grito o seu nome Distante assim É tão ruim Isso me dói demais Isso me dói demais Preciso tanto Do seu amor Que com ele eu tenho paz Pobre de mim Pobre de mim Já é tarde É quase madrugada Eu não dormi Com você Com você no pensamento A insistir Que eu não durma Sem falar contigo Só liguei Só liguei Liguei Pra te dizer Que eu te amo E os momentos Que feliz Nós passamos Se morrer E na banquete Junto comigo E ao dormir Sozinha Sozinha E eu te ver Em seus lençóis Me abraça E o travesseiro E cresce Em nós A impressão Irá sentir O meu calor Vá Agora Já te ouvi Posso sonhar Sentir As suas mãos Se me apagar Vivendo Na paz Desse amor Ô Paixão É Supermatação da Como pode Nos seres Como nós Viver assim Eu louco Por você Você Por mim E agora Tão distante Sem amor Vá Dormir E sove Com nós Dois No paraíso De mãos dadas Caminhando No infinito E pra sempre Desfrutando Desse amor E ao dormir E ao dormir Sozinha Eu te ver Em seus lençóis Me abraça E o travesseiro E cresce Em nós A impressão Irá sentir O meu calor Vá Agora Já te ouvi Posso sonhar Sentir As suas mãos Que ele apaga Vem bem Lá vai Desse amor Mais uma, meu maestro? Beleza? Oh, Tribom Essa é boa demais Tchê, 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 tchê Eu não sei ficar distante de você Não dá pra viver sozinho A distância só me faz entender Que eu quero teu carinho Você entra na minha vida Um jeitinho tão bonito Que até nasceu um grande amor sem fim Jamais quero despedida Não quero encontrar saída Quero você bem perto de mim E pra sempre com você eu sei que vou Vamos viver esse amor eternamente E pra sempre com você eu sei que vou Vamos viver esse amor eternamente Quando a saudade apertar Não esqueça que eu sou aqui Meu desejo é te dar muito amor Você nasceu pra mim Quanto a saudade apertar Não esqueça que eu sou aqui Meu desejo é te dar muito amor Você nasceu pra mim Você nasceu pra mim Eu não sei ficar distante de você Não dá pra viver sozinho A distância só me faz entender Que eu quero teu carinho Você entra na minha vida Um jeitinho tão bonito Que até nasceu um grande amor sem fim Jamais quero despedida Não quero encontrar saída Quero você bem perto de mim E pra sempre com você eu sei que vou Vamos viver esse amor eternamente E pra sempre com você eu sei que vou Vamos viver esse amor eternamente Quando a saudade apertar Não esqueça que eu sou aqui Meu desejo é te dar muito amor Você nasceu pra mim Você nasceu pra mim Quando a saudade apertar Não esqueça que eu sou aqui Meu desejo é te dar muito amor Você nasceu pra mim Você nasceu pra mim Você nasceu pra mim Pra mim Você nasceu pra mim Vai ter muito amor Vai ter muito amor Tchê, 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 tchê Tira essa paixão da cabeça Tira essa tristeza do olhar Já não faz sentido essa busca Já não vale a pena chorar Tempo perdido, amor bandido Ele te fez E final da história Você se enromou mais uma vez E como que o busco mar Você deve procurar Eu me encontrei na peito Esse amor que ele não quis ficar Então vim eixando o meu corpo Sem medo de ser feliz Eu te dou meu amor Faço amor como nunca fiz O frio com a cabeça Me queime o seu fogo Eu sei o bicho Faço o seu jogo O seu brinquedo O seu presente que caiu do céu Faço de tudo Pra te agradar Pra te agradar Também me danço Te faço sonhar Mas em amanhecer Você já me esqueceu Mais uma vez você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar Te esperando aqui Mais uma vez você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar Te esperando aqui Oh, paixão Eita cabeça Me queime o seu fogo Eu sei o bicho Faço o seu jogo Só o seu brinquedo O seu presente que caiu do céu Faço de tudo Pra te agradar Também meus braços Te faço sonhar Mas em amanhecer Você já me esqueceu Mais uma vez você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar Te esperando aqui Mais uma vez você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar Te esperando aqui Oh, trempão É isso aí Eu quero agradecer Beleza? Em nome da Conexão Cultura, Música Cultura, Música E o Governo do Estado do Maranhão Beleza? E o Governo do Maranhão Tchau, tchau.